Música Os três tabletes de maconha estavam no assoalho do carro em que estavam os suspeitos. Luana Cristina de Almeida, Raíssa Teixeira Souza, Dayana Gomes Assis e Rafael Francisco Andrade foram presos em flagrante. O grupo foi monitorado pela polícia desde que saiu de Serranópolis, mas só foi abordado no momento em que retornava para a cidade. Rafael teria pago mil reais pelo entorpecente que seria comercializado no município. Pela investigação que já estava em curso na cidade de Serranópolis, essa droga seria levada para Serranópolis e o seu destino seria a comercialização naquela cidade. Segundo o delegado, Rafael já tem antecedentes criminais e surpreendeu pela frieza que agiu no momento em que foi preso pelos policiais. Ele mesmo até se vangloria do passado criminoso dele, mas nós vamos fazer o levantamento com bastante detalhe a respeito dos antecedentes de cada um. Mesmo assumindo ser o dono do entorpecente, as três jovens que estavam com ele vão responder por associação ao tráfico e continuarão sendo investigadas. Restando concluído que elas praticaram o crime de associação para o tráfico, elas também serão autuadas em flagrante e serão recolhidas à unidade prisional de Serranópolis. Restando concluído que associação para o tráfico, elas também serão recolhidas à unidade prisional de Serranópolis.